Mano, esse cara aqui tá bêbado, velho. É impossível, hein? Que musiquinha da hora! E aí, galera! Tranquilos? Gênero? É com mais um vídeo! Estamos de volta aqui no Brasil RP pra começar mais uma série, mais uma temporada aí pra vocês, beleza? Bom, galera, pelo que eu vi, cara, vai ter que chamar o táxi novamente, né? Eu queria que tivesse aquela opção de alugar a moto, eu achei bem mais interessante na primeira temporada. Bom, vamos chamar aqui o táxi, então. Eu acho que... Nossa, para que letra maiúscula, né, velho? Eu acho que é chamar, né? Aí, ó. Todos são disponíveis, tá? Taxista. Preto de carro, né? Sem carro, é isso. Ah, perdido... Ah, vou colocar nada aqui não, mano. Você deve escrever o motivo do chamado. Quero carona. Oxi! Ah, esse vai esca, mano? Quero carona. Beleza, você chamou o taxista. Guarde no local. Tá. Agora a gente vem aqui chamar. Vamos ver se alguém pediu, né? Beleza, eu sou o primeiro aqui, ó. A gente é o Lito Silva. Nome ridículo, né? É que, cara, na verdade eu vacilei um pouco, porque tem uma regra aqui no Brasília RP falando que o seu nome tem que estar igualzinho no Discord. Só tirar o Zito aí, ó, e pronto. Suave, né? Beleza, agora a gente tem que esperar um táxi chegar aqui, senão a gente tá lascado, velho. Acesse a loja. Essa loja aqui é a mais fake que tem, mano, porque você não tem dinheiro pra comprar os negócios, ó. Sim. Ó lá. Então não adianta ter essa loja aqui. O cara ali deve estar mais perdido que tudo também. Vamos aguardar um táxi. O táxi está a caminho para te atender. Hehe, boy. Tá, tem umas quatro minutos pra gente chegar aqui. Se ele não chegar nesse tempo, filho, eu vou denunciar por perca de tempo, tá ligado? Então, eu vou denunciar a empresa, vou ganhar vários dinheirão aí. O pior é que eu nem sei por onde eu vou começar. Eu acho que vou fazer aquele negócio lá, galera. Eu vou... O que é isso? Eu vou começar... Ah, é o táxi? Que da hora, mano. Se for... Que foda, cara. Eu não tinha... Essa noção aqui, não. Nooooooo... O bichão tá vindo, hein. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou começar... Por... Pelas sedex. Entregar as coisas. Depois eu vou pra outro emprego, beleza? Então vamos começar sendo sedexeiro, vale. Aí depois a gente se vira, tá? Comprar um carrinho e essas coisas. E é isso, moleque. Que isso? É o Toretto, cara? Eu tô falando. Pode entrar aí. Licença. Fica aí pra onde? Cara, primeiro eu quero comprar um celularzinho. Celular? Ih, cara. Tem outro aí, ó. E aí, chefe? Quer táxi? Não, não. Tô esperando o amigo meu. Rapaz, o celular você pode comprar ali, ó. Na direita aí, ó. Onde o rapaz tá ali, ó. De azul, ó. Ah, eu tentei não conseguir. Tu vai descendo ali, ó. E tu vai ter um celular. Tá, vai estar aqui em reais. Tenta dar uma olhadinha. Tenta dar uma olhadinha. Ahn, lá embaixo. Quero falar que eu trollei. Tô trolando, pô. Tô trolando. Eu entendi, entendi. Mas não dá, pô. Eu tenho que pegar um dinheiro em um negócio, não? Não, então. Olha aqui, ó. Vem cá, vem cá. Vou te ensinar, chega aí. Vem cá, tu mentaliza aí. Aí, chega aqui do meu lado. Tu mentalizou aí? Aí fica uma setinha até lá embaixo. Vai ter, tipo, embaixo do cigarro um celular. Ah, mas aí... Pareceu? Aham. Aí tu clica enter nele, mentaliza enter nele. Então, mas aí não vai. Tem que pegar o dinheiro. Como ele não vai? Tem que tá com o dinheiro na mão. Quando eu cheguei aqui, eu comprei, hein? Vamos lá, então. Vamos lá, então. Vai ser só uma viagem ou você vai querer ir pra outro lugar? Ahn, duas viagens. Vou lá pra agência também. Tá, aí você vai querer ir na loja comprar o celular? É isso. Ele pôs pra agência. Ok. Só dá um taximito aqui. Você trabalha faz tempo de taxista? Nada, entendeu? Hoje? Uhum. Que isso. Tá difícil, tá? Arranjar cliente aí. É complicado, né? Porra. Tô chegando pra qualquer um aí, perguntando. Tá certo. Até quem tá de carro. Tá fogo. Mas aí, o salário é bom? Não tem salário fixo, né? É, isso que complica. É, e eu nem sei quanto que eu cobro por viagem. Porque não tem, acho que não tem taxímetro. E se tem, o meu não tem, tá ligado? Aí eu acho que... Eu acho que tem que vestir a roupa lá. Vou vestir, só que eu tive que tomar um chato. Eita. Pode ir. Vou estacionar aqui. Os malucão aqui, véi. Tá, vou pegar dinheiro aqui. E pegar... É... Não? Não, cara. Eu quero só usar o bagulho ali. Conseguir o computador? Então, ó. É... O caixinha tá... Não tá pegando não, véi. Só tu mentalizar ele lá, cara. Não tá indo não, pô. Tá indo, vamos em outro então. Só... Tu já tentou tomar um chá pra ver? Porque eu acho que você tá meio... Ai, tu tava mandando só apertar... Pra roubar, mano. Não, então. Lá tem como... Tem como sacar também. Vamos no outro ali pra dar uma olhada. Ah, aquele cara ali também tava suspeito ali do lado. Cê é louco? Acho que é policial. Cada calça. É... Fica com medo daquela calça. Fiquei com medo, filho. Mas viu pra você... Eu apertei ali que tava... E não dá, ó. Tem como cuidar daqui que é PRF. Qualquer coisinha. Aquele cara já vai tomar multa de mil se ele é PRF. Vê ele ali. Fica do Faixo. Vou lá rapidinho. Fica lá. Deixa eu... Deixa eu te ajudar lá. Aí cê... Dá pra socar, cara. Ó... Aqui foi, mano. Lá tá meio zoado. O celular é quinhentão, o celular é quinhentos. Já vou comprar uns lanches, que tô morrendo de fome, cê é louca. Comprar aqui um sanduíche, pegar coca também, cinco e um celular, né galera? Celular sempre é importante. Cadê o celular aí? Ué. Eu fiz errado, mano. Comprar aqui um celular. Sanduíche e a coca. Cadê a coca? Não. Tô precisada. Pronto. Tudo. Vai pra agência de empregos ali, né? Isso. Último logout, tem mais um. Cara, eu tô pensando, tipo, se for... Eu não sei que eu vou trabalhar na real. Eu recomendo, cara, assim, lixeiro, tá ligado? Lixeiro? É, ou eletricista, porque lixeiro pra tu trabalhar precisa de dois. Tipo, não precisa, mas é melhor em dois, que é mais rápido, saca? Aham. Eu acho que eu vou de eletricista, que eu já mexi nesses negócios antigamente. Aí fica mais de boa. Você achava melhor, cara. Ah, então cê me leva lá. Vou levar aqui. Aí eu te levo lá no eletricista, se tu quiser. Demorou. Fazer rápido, eu sou cheio de chão. O que é o eletricista? Vamos trabalhar de eletricista, então, cara. Eu trabalhei bem pouco na outra série lá, na primeira. É porque deu ruim, né, cara? Aí eu sofri um acidente, fui parar no hospital e foi uso. Consegui dinheiro daqui a fora. Ó, mas sabe se tem algum carro baratinho, né? É, 7 mil a baratinha. 7 mil? É um carrinho bem merda, não recomendo comprar. Qual carro que é? É um Subaru 800iC, bem pequenininho, mano. Vai tá custando 7 mil. Caraca. E aí, quanto que ficou, mano? Mil quanto? Mil quanto? Demorou. É, meu passaporte é 399. Calma aí, que eu sou meio burro em... O celular abre no F1. Cadê, cadê, cadê? Bank, bank... Aqui é uma focada em carro mesmo, tá ligado? Tô ligado. Qual que é o seu pixel mesmo? 399. Não, mas daí é o meu, pô. Ué. 399. É porque eu tô invertido, é 401. 11, 411. 411. Aí, chegou uma coisa. Aí, velho, brigadão aí, viu? Demorou, mano. Valeu, valeu. Valeu, cara. Bom serviço aí. Valeu, brigadão. É, galera. Foi milzão, mano. Tô com 8 carros. O carro mais barato é 7 mil. Será que eu vou lá? Se eu for lá, vai ser good, hein? Comprar o carrinho. Tá, agora vamos começar a trabalhar aqui já. Pelo menos pra ganhar um dinheirinho, né? Bicho aqui o nosso uniforme. E aqui a gente pega o carro, eu acho. Será que dá quantos, hein? O nosso famoso Uno de escada. Pode que eu já até esqueci um. Acho que ele falou pra mim, mano. O Uno tá bonitinho, hein? Ó. Você é louco? No estilo? No estilo, cara. Eu tô meio trouxa assim porque... Eu realmente esqueci o que ele falou. Ó, dá pra mim fazer aqui, ó. Vamos parar aqui na frição pra não tomar muito. Tá. Vou pegar aqui a escada. Pararará, mais um dia, nesse dia livre de sei lá o quê. Colocar a escadinha. Colocar a escadinha. Vamos aqui, então, iniciar reparo. Eu tenho que ficar atento, galera. Porque às vezes parecem algumas coisinhas. Você verificou qual é essa rombra mesmo. Beleza. Eu tenho que ficar atento porque às vezes pode acontecer algumas coisas bem interessantes. Tipo, eu posso tomar um choque e cair se eu não... Né? Se eu não prestar atenção. Então, eu tenho que ficar esperto com isso. Da última vez, não deu muito bom, não, velho. Eu tomei um choque, caí da escada, me arrebentei e fui pro chão. Ó, ganhei 60 conto no primeiro. Como que pega a escada? É o Y? Mano, foda que eu nunca consigo pegar a escada, velho. Aí, deu pra pegar agora. Eu tenho esse medo porque quase nunca consigo pegar a escada. Celo, como com o cocurro. Vou colocar mais nesse poste aqui. Eu mudei de emprego porque, né? Eu sempre fui lixeiro e já tô cansado de trabalhar de lixeiro, pra falar a verdade. Caminhoneiro eu já fui bastante também. Você verificou o poste e está tudo ok. 25 conto. Fica aqui mais fácil de pegar a escada. Vamos colocar aqui no carro e vamos pra outra, né? Eu nem lembro, acho que ele falou, mano. Tem aqui também, né? Vou estacionar aqui. De boa. Bom, esse vídeo aqui vai ser mais curtosito, tá, galera? Só pra gente começar mesmo. Se for, eu vou dar uma olhada lá nos carros, tá? Vou dar uma olhada lá nos carrinhos. Se tiver, né? A mostra. Porque antes tinha que olhar pelo Discord. Aí eu vou ver se vale a pena eu não comprar. Porque se valer, eu já compro. Pra eu ficar se movimentando pela City, né? Você verificou o poste e está com... Beleza. No reator. 20 segundos aqui. Eu acho da hora o trabalho de eletricista. Eu curti, mano. Eu curti. Vamos ver. Vamos ver. Eu acho que isso aqui não vai dar nada, não. O ruim é que paga pouco, né? Paga muito pouco. E aí, você tem que estar contra. Os caras tão bravos, mano. Os caras tão bravos ali. Olha lá, se lascou. Se lascou, maluco. O cara vendendo um chevette. Olha, aqui está cheio de poste, hein? Vai ser aqui mesmo, ó. Vai ser aqui mesmo. Eu só vou fazer mais esses. Aí eu encerro o vídeo, beleza? No próximo, a gente já mete brasa aqui na City. Para conseguir uma grana para comprar o nosso carrinho. Vou colocar aqui a escada. E vai demorar, hein? Vai demorar para eu ficar rico aqui, cara. O bagulho é trabalhar de caminhoneiro. Mas o meu medo é... Levar a multa. Porque parece que a polícia está hard de core, meu irmão. É que nem meu plano... Aqui, olha. Peguei o jeito já. Eu tenho que trancar o carro, cara. Esqueci desse detalhe. Vai que alguém me pega ali. Ó, ele daqui no transformador. Deve ganhar uns 80 conto, hein? Ele daqui deve ganhar uns 80 conto. Eu tenho que trancar no pior. Separa os fios... Separa os fios. Ah, você separou tão rápido os fios em curto. É, eu separei tão rápido que eu sou ligero, filho. Pai, aqui é monstruoso. Viu como que é da hora galera Isso que eu queria mostrar Você nem tá ligado, eu nem li, só apertei Só apertei Vem aqui Tá um pouquinho longe Mas de boa Vamos fazer esse só pra finalizar Se der, dá sim Ô caramba Vai Para, vai Vamos lá, vamos lá Acho que vai tá ok isso daqui Tá, um problema no reator Cara, eu ainda acho que Sedex vale mais a pena Não sei na verdade Mas acho que sedex vale mais a pena Eu não consigo olhar pra trás, cara Vai ser Tenta contusão Mal que tá dando fuga na polícia Cara, vamos fazer o seguinte Vamos aqui na Aqui é mecânica? Vamos aqui na coisa pra ver se não tem algum Algum carro baratinho Pra gente ver as opções Nem sei o que eu tô falando Pra gente ver as opções de carros que tem lá Vé, a city é pesada, hein Porque eu tô rodando aqui Sei lá, em configuração Tá 80 fps Ah, mano Por que eu marquei aqui? Oxe Cheguei aqui Bonitamente Que isso, cara Opa Como que eu posso te ajudar, meu querido? Opa Então, eu sou novo aqui na city Queria dar uma pesquisada nos carros Ah, sem algum carro interesse? Mano, pra mim é o mais barato Só pra começar, né A ter mais liberdade aí Tem o... O Chivete é bom, mano Chivete? O Chivete é bom Dá pra trabalhar com ele Tá custando quanto, Chivetão? Tá custando 15 mil, meu 15 mil? Ah, então demorou Faz o seguinte Depois eu passo aqui, então Beleza Valeu, mano Pode falar comigo mesmo Meu nome é Peter Ferri Demorou Bom, se eu não tiver aí Pode falar com o gordinho verde aqui Não, não, não Vou tá aqui Irá pra danar mais o verdinho É mais da hora, hein Porra É, tá vendo? Não, mas ele faz isso aqui Ele não faz isso Ele faz isso daqui Que isso, cara Não, isso aí é... Isso aí é feio Isso aí eu não gosto Mas o verdinho ainda tá Primeiro, hein Ele faz isso aqui, ó Eu te dou um desconto de 0% Entendendo, ó Peguei lá, já Ah, eu limpo o carro também Se quiser Uma gorjetinha de um real a mais Ah, esse carrinho aí nem é meu mesmo Então dá pra chutar ele É, dá firma lá, né, cara Ah, não A Oi vai cortar minha internet É, então Aí é complicado Eu vou lá, então Depois eu colo, hein Beleza Valeu, rapaz Até mais soldado Nossa Os caras são trouxas, né Ah, vamos voltar aqui Entregar o carro E encerrar por hoje, tá? Tá ficando de noite Vai, que é piloto de fuga Agora eu não tenho aquele negócio de manual, tá? De trocar máfia e tal Tá automático E também assiste também Tá mais movimentado Como vocês estão vendo Bastante gente jogando Rapaziada, tá entrando novamente, hein Galera, se vocês estiverem curtindo o vídeo Não se esqueça de deixar o seu like O seu comentário Que é muito importante aqui E vamos embora Mais uma pra vocês Vou ver se eu consigo Chamar meu amigo pra jogar comigo E começar daquele jeito, cara Comprar um carrinho Comprar um carrinho E tipo Eu vi que mudou várias regras Vi que mudou várias regras Dessa vez eu vou ver se eu compro um carro Vou ver se eu compro um carro Né Sei lá o que eu vou falar Pela loja Sempre eu compro o dia eu comprei E tipo Da última vez eu nem paguei Nem paguei, véi Aí é complicado, né galera Nem paguei o cara Aí é complicadíssimo Olha Agora é uma bonita Deixa eu trancar daqui Vamos lá Pro cara Opa Aí ganhei um Ganhei 300 contos Tá bom 300 contos no dia Se você for ver bem É muito, cara Isso porque nem trabalhei direito, né Tá Tira aqui o uniforme Eu acho que eu fiz cagada, né Ou não É Tem que tá vestido pra encerrar Aí, ó Ei, eu quero trocar Meu uniforme Beleza, é isso Tamo junto E até o próximo vídeo, galera E aí, ó Tá Tira Tira